Em entrevista exclusiva, um dos chefes do tráfico de drogas da região diz que não vai deixar os morros. E o crime não vai parar, porque se sair nós vai entrar outro e a bala vai comigo mesmo dia. E passou na televisão os governantes revoltados, dando ordem pros polícias, vim aqui cabacotar. Pra onde isso acontecer, se vier vai ganhar barco. E o crime aqui no Rio, só se nós quiser que acabe. É tropa nem pensa nisso, nós só pensa em progredir. Aprendendo com os mais velhos, ensinando os novinhos. Dia a dia nós na luta é a gestão inteligente, vá pro traficar certinho, presta certo pro gerente. O morado ama nós, porque nós é de ajudar, os polícia quando lombra... Ah, deixa o baile rolar, só com as brevas do meu mano rianço cessada, não tem jeito. O morado é só tapar na cara, por isso nós é assim, louco, louco e revoltar. A chega perto do mano, é pra amar de ser soldado. Que a ordem do momento é essa, que que eu vou falar. Que se vê bandido armado é pra dar tiro pra matar. Mas eles tão se esquecendo, que nós ganha ordem também. E a ordem do paizão é vazia, os pentão de cem. E nunca foi diferente, essa é a lei da favela. Nós sofria covardia, mas jamais promete. Que é K.O. vai ter, que é K.O. vai ter. Só tá pensando em matar normas, nós que vai matar vocês. Que a K.O. vai ter, que a K.O. vai ter Só tá pensando em matar nós, mas nós que vai matar vocês E passou na televisão o governante revoltado Dando ordem pros polícia, vim aqui cabacotado Pra bom disso acontecer, se vier vai ganhar pau Que o crime aqui no Rio, só se nós quiser que acaba É tropa, nem pensa nisso, nós só pensa em progredir Aprendendo por mais velho, ensinando ou novin Dia a dia, nós na luta é a gestão inteligente Vá pro traficar certinho, presta certo pro gerente O morado ama nós, porque nós é de ajudar Os policia quando lombra, só vem pra esculachar Entra nas casas dos outros, não quer nem saber de nada Até quem não é envolvido, ganha só tapa na cara Por isso nós é assim, louco, louco e revoltar Pra chegar perto do mano, é pra amar de ser soldado Que a ordem do momento é essa aqui que eu vou falar Que se vê bandido armado é pra dar tiro pra matar Mas eles tão se esquecendo, que nós ganha ordem também E a ordem do paizão é vazia, os pentão de cem E nunca foi diferente, essa é a lei da favela Nós sofria covardia, mas jamais cometia Que a K.O. vai ter, que a K.O. vai ter Só tá pensando em matar normas, nós que vai matar vocês Que a K.O. vai ter, que a K.O. vai ter Só tá pensando em matar normas, nós que vai matar vocês Obrigado.